O que é a nossa visão para o futuro? Estes projetos não se desenvolvem em 2 ou 3 anos, são projetos para uma geração, nós de certa forma já temos 10 anos em cima e já perspectivamos os próximos 10 ou 20, porque é assim que estes projetos têm que ser desenvolvidos. E eu nesta altura recordo-me daquilo que era o cenário há 10 anos atrás, quando o Dr. Jorge Catarino foi à Universidade de Coimbra e nos desafiou, de certa forma, a pegar-me neste projeto do Biocant, que na altura ainda não era Biocant, era única e exclusivamente um projeto de tentar estabelecer em Cantanhedo um parque tecnológico. E, de facto, o entusiasmo do Dr. Jorge Catarino foi tal que nos emocionou e essa emoção foi, de facto, determinante para que o Centro de Neurociências e um conjunto de investigadores mais ligados à área de biotecnologia aceitassem o desafio. E, de facto, quando nós chegámos aqui a Cantanhedo pela primeira vez, eu devo dizer que nunca tinha estado em Cantanhedo, chegámos àquilo onde é hoje o Biocant e aquilo que eu vi foi um pinhal e um eucaliptal. E, portanto, aquilo que ele nos estava a pedir não era para gerir ou construir um parque tecnológico. Era única e exclusivamente para convertermos um eucaliptal naquilo que é hoje o parque de referência de biotecnologia em Portugal. E isso estava muito longe da ideia dele. Ele só queria trazer para cá umas empresas que pudessem dar emprego e, de preferência, empresas de base tecnológica. E, de facto, qual foi o segredo e porquê que o Biocant hoje é aquilo que vocês sabem? Quando eu tento recuperar as razões que estiveram na base e quais são, eventualmente, os motivos do sucesso, eu chego à conclusão que são sempre as pessoas. E foi, sobretudo, o empenho de um pequeno grupo de investigadores, recém-doutorados, outros empreendedores, como os empreendedores da Criostaminal, que foram os primeiros a abraçar este projeto. E foi este núcleo de pessoas muito novas que tinham uma experiência científica já significativa, mas tinham, sobretudo, a ambição e a vontade de viver um projeto que lhes pudesse transformar a vida. E foi aí que, de facto, residiu, é aí que está a gênese do sucesso do Biocant. É óbvio que, também, na altura, nós, e estes casos acontecem frequentemente em Portugal, hoje nós falamos muito, por exemplo, de inovação e de empreendedorismo, mas temos que ter a noção, nós não temos uma geração anterior à nossa que nos possa ensinar como é que estas coisas se fazem, como é que se criam empresas, como é que se faz transferência de tecnologia. Portanto, nós temos que aprender com os nossos erros, que é um processo muito mais demorado. E, às vezes, as pessoas em Portugal não têm a compreensão devida para perceber e para projetar no tempo as necessidades de desenvolvimento deste género de projetos. Mas, de facto, as pessoas que tiveram connosco desde o início beneficiaram de alguns ensinamentos dos nossos mestres e eu não sabia que ele estava aqui, mas fico muito satisfeito de ver na plateia o professor Arcelio Pato Carvalho porque ele, de certa forma, pode ser considerado como o avô do Biocant. Ele não esteve diretamente ligado ao dia-a-dia do Biocant, mas em Coimbra criou uma escola em que ele nos ensinou duas coisas muito simples. A primeira foi que, em Portugal, se vocês quiserem falar, se tu quiseres falar com políticos ou com diretores ou com alguém que tenha um cargo importante, faz sempre o trabalho de casa porque se fizeres o trabalho de casa tens uma grande vantagem sobre eles porque eles nunca fazem o trabalho de casa. E a segunda, um segundo ensinamento foi que as instituições só são verdadeiramente instituições se forem instituições de porta aberta, transparentes. Eu lembro-me de uma grande luta, uma das primeiras lutas que eu tive no Biocant foi evitar que as portas do laboratório se fechassem porque, na altura, as pessoas achavam que nós temos aqui equipamento, é caríssimo, nós não podemos deixar isto aberto. Não. Estas instituições são instituições de porta aberta e é aí que está o segredo porque se a porta estiver aberta, as pessoas sabem que nós estamos receptivos, queremos recebê-las, queremos tratá-las bem e foi com este espírito que foi possível desenvolver o projeto. Gostava ainda de incluir aqui alguma da influência e bastante que tivemos também do professor Alguém de Espíritos e nomeadamente de uma frase que ele tem que eu gosto imenso, que é a definição de perito. Para ele, um perito é um homem ou uma mulher que cometeu todos os erros na sua área de especialização. E, portanto, nós não devemos ter medo de errar porque, ao errar, é assim, errar faz parte da aprendizagem. Portanto, nós temos que saber distinguir e, em Portugal, normalmente, nós temos grande dificuldade em distinguir o erro, que é bom, faz parte da aprendizagem, do dolo, que é um erro mau, que tem uma má intenção desde a priori. Portanto, e faz parte do processo de crescimento aprendermos com os nossos erros e nós, obviamente, no Biocante, também acabamos por aprender bastante. E, portanto, quando nós chegámos, era o que era, foi aquilo que nós tentámos, de alguma maneira, implementar, mas algo que nos guiou sempre, eu acho que é importante todos nós, quando estamos envolvidos em projetos, termos a noção exata do que é que é, o que é que é na altura em que iniciamos o projeto. Mas, se nós não tivermos um rumo, se não tivermos um destino bem definido, isto é, se não soubermos para onde queremos ir, ou o que é que deveria ser o projeto, é muito mais difícil ter sucesso. E nós aí, desde o início, sabíamos o que queríamos. Nós queríamos que o Biocante se tornasse um centro, um ecossistema, com gente nova, com talento, com capacidade de inovar, constituído por investigadores e empreendedores portugueses e estrangeiros, porque a internacionalização é um indicador absolutamente fundamental da qualidade destes ecossistemas. E, portanto, nós, ao longo de 10 anos, de certa forma, trabalhámos para atingir a massa crítica que é necessária para ser competitiva a nível internacional e isso significou, de alguma maneira, reunir aquilo que temos hoje, cerca de 350 investigadores. Esses 350 investigadores são, na sua maior parte dos casos, postos de trabalho altamente qualificados, são pessoas com o mestrado e o doutoramento, na maior parte dos casos, e são pessoas que usam o conhecimento e a investigação, sobretudo, para promover em desenvolvimento e que não. Portanto, a ideia é que a investigação mais fundamental continuará a ser desenvolvida nas universidades, nós, no nosso ecossistema de inovação, o que nós queremos é uma investigação mais próxima do mercado, que possa gerar produtos e serviços de valor acrescentado e, portanto, converter isso claramente em retorno económico. Em retorno, quer para as empresas, quer para o Biocant, mas também para a sociedade e para o país. E, portanto, nesse caso, hoje o Biocant acaba por ser bastante conhecido em determinados setores, mas eu, quando o olho para Cantanhete, eu ainda fico hoje bastante espantado, porque o Biocant ainda é, de alguma maneira, um corpo estranho em Cantanhete. Há claramente, a tal, não houve, de certa forma, o Biocant teve sempre o apoio da população e da Câmara em particular, mas nunca houve verdadeiramente um entrosamento entre as duas realidades. E é uma pena, porque o Biocant, neste momento, oferece um potencial de desenvolvimento à cidade, como não há igual em Portugal. E, nesse sentido, é absolutamente fundamental que se consiga perspectivar uma visão de desenvolvimento para Cantanhete, a partir do Biocant. E porquê que isso pode acontecer ou porquê que isso faz sentido? Quando nós temos 350 pessoas, cerca de 10% das quais já são estrangeiros, e temos pessoas que têm uma experiência de vida única, isso pode ser um motivo de transformação de uma sociedade, e, no caso concreto, pode ser um motivo de transformação de uma cidade que tem 5.000, 6.000 habitantes, como é Cantanhete. Portanto, dentro de, seguramente, 2 anos, o Biocant terá cerca de 500 pessoas, a cidade tem 5.000 habitantes, portanto, já é relevante. E é relevante porque, ainda por cima, a maior parte das pessoas que nós temos estão numa idade entre 20 a 30 anos. Portanto, é uma idade onde os sonhos comandam a vida, é uma idade onde, de facto, é possível contribuir para muito mais do que única e exclusivamente a investigação. E é isso que me leva a colocar, outra vez, a tal questão, o que é que Cantanhete deveria ser para estas pessoas? O que é que elas esperam que Cantanhete venha a ser? E para esta comunidade, é fácil de perceber que um dos objetivos principais é sentirem qualidade de vida. Mas a qualidade de vida para esta geração não é, de forma alguma, carros de alta cilindrada ou algo do género, ou vivendas caríssimas. Qualidade de vida é conseguir viver numa cidade sustentável, amiga do ambiente, uma cidade que promove a igualdade. E é, de facto, aí que eu acho que nós, mais uma vez, vamos ter um pula, um núcleo de cristalização ali no Biocante, que pode permitir um desenvolvimento completamente diferente e integrado de Cantanhete. Algo que sempre me surpreende em Cantanhete é, todos nós, a maior parte dos investigadores, que trabalharam em investigadores no centro da Europa, ficam sempre espantados quando chegam a Cantanhete, porque é que aqui não há mais bicicletas, por exemplo. É algo que sempre me surpreendeu, aliás, eu várias vezes disse ao Presidente da Câmara, que aquilo que ele devia de fazer era comprar 500 bicicletas e oferecê-las aos miúdos da escola. Porque as avós ainda andam de bicicleta. É dos retratos mais fantásticos que eu tenho. É no dia de feira em Cantanhete ver passar junto ao meu gabinete as senhoras de preto e de bicicleta. E, de facto, quando vou à escola, não vejo como nas escolas holandesas ou alemãs em que as bicicletas estão estacionadas em dois, três andares absolutamente fantásticos. Aqui não. Os meninos, os pais, levam-nos de carro até aqueles que podem à escola. e os outros, objetivamente, vão a pé. E, portanto, promover, por exemplo, a bicicleta como meio de locomoção é um exemplo daquilo que era absolutamente natural que acontecesse em Cantanhete. E são estas coisas que os investigadores e a comunidade do Biocantá espera e que se disponibiliza, como eu disse, a ser o núcleo de cristalização deste trabalho. Eu poderia-vos dar muitos outros exemplos. A maior parte das pessoas sabem o que é que quer dizer uma cidade sustentável e a promoção de uma sociedade mais igual e de economia verde. E Cantanhete tem a dimensão, tem a orogenia, tem todos os elementos para o conseguido. Eu já tenho uma idade em que nós, quando temos 20 anos, vivemos de sonhos, é verdade, quando olhamos para estas coisas. Depois, aos 30 e aos 40, tiramos partido de muito que estudámos. E aos 50, já temos uma experiência de vida suficiente para também sermos influenciados por essa experiência de vida, para determinar a visão que nós queremos para a nossa comunidade. E eu tive o privilégio de viver numa cidade americana, que é um campus universitário, chama-se Amherst, Amherst, é o campus da Universidade de Massachusetts, e é um exemplo de uma sociedade absolutamente integrada, onde tudo corre de acordo com aquilo que nós imaginamos nos nossos sonhos. Aliás, se quiserem ver, é a única cidade do mundo que eu conheço onde o McDonald's faliu. E faliu, porque a sociedade achou que o McDonald's abriu no centro da cidade, e exatamente ao lado da maior parte dos restaurantes dos estudantes, onde os estudantes vendem Santos para depois poderem pagar as propinas na universidade. E aquela comunidade considerou uma afronta ao modo de vida daqueles estudantes, e boicotou o McDonald's. E em dois anos o McDonald's teve que sair da cidade e foi para fora, para a estrada principal. Aqui não há esse problema, não há McDonald's, mas de qualquer forma é um bom exemplo daquilo que uma comunidade solidária pode fazer a favor dos seus valores. E, mais uma vez, é algo que eu acho que nós temos seriamente que considerar. E o tempo voa, e eu gostava só de acabar dizendo agora que o Biocante pode ser também um motor, não só desta transformação social e cultural, mas também pode aportar benefícios muito significativos para a população, porque quer a investigação que tem curso no Biocante, quer das empresas que estão instaladas do parque, teoricamente a população de Cantanhete devia ser a principal beneficiária desses desenvolvimentos. e há vários que eu vos dou. Por exemplo, hoje, não há justificação, todos os bebés de Cantanhete podiam ser sequenciados à nascença e podiam ter um acompanhamento ao longo da sua vida muito mais personalizado, muito mais ajustado àquilo que é o seu background genético, porque no parque temos uma empresa que já faz isso. Da mesma forma, todas as crianças podiam guardar as suas células terminais. Há empresas no parque que o fazem, mas também há empresas que já desenvolvem novas estratégias terapêuticas para tratar, no futuro, uma série de doenças que neste momento não têm procedimento terapêutico estabelecido. Portanto, as pessoas em Cantanhete deviam estar na primeira linha, por exemplo, de ensaios clínicos para estas novas terapias que estão a ser desenvolvidas. E isso tem um benefício enorme, porque, como sabem, e se acompanharam recentemente a discussão que existe em Portugal sobre, por exemplo, o medicamento inovador da hepatite C, que é caríssimo, hoje a gestão do Sistema Nacional de Saúde impõe limites muito significativos à escolha da terapêutica que os médicos têm ao seu dispor. De facto, participando em ensaios clínicos, isso é a forma mais eficiente de poder garantir o acesso à vanguarda do conhecimento e à vanguarda do desenvolvimento. As pessoas aqui, através das empresas que estão no parque, poderiam beneficiar disso. E eu podia-vos contar mais uma série de coisas, que vão desde utilizar produtos amigos do ambiente na sua agricultura, gestão integrada, explorações agrícolas, sistemas que permitem uma assistência muito mais eficiente à população idosa e isolada. Todo esse benefício está ali a 1,5 km, 2 minutos aqui no centro da cidade. E é uma pena que eu não seja aproveitado. E por isso, eu termino que o tempo voa, dizendo-vos que nós, ao longo destes 10 anos, contribuímos claramente para uma transformação económica do Conselho. Temos essa noção. Mas sentimos que hoje, com 300 e 400 pessoas, temos uma força que pode ser importante se o Conselho estiver interessado em promover, para além da sua transformação económica, uma transformação social e cultural, de modo a pôr claramente cantanheiro, na vanguarda das sociedades modernas. Obrigado. Obrigado.